E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o CSGO Benchmark Noroism 7 5800X 3D, 32 GB de memória operando em 3200 MHz e nossa placa de vídeo é uma RTX 3070 a gente está utilizando também a placa-mãe B550F Gaming da Asus, Rogue Strix e a gente vê que o nosso desempenho está ficando em uma média de 600 e poucos FPS e nossa mínima está bem tranquila, a gente vê que o nosso processador consegue empurrar um excelente desempenho nesse jogo assim como todos os outros, é um dos processadores que tem um balanceamento de um custo-benefício e de um processador topo de linha, high-end, nesse balanceamento e consegue dar conta do recado tranquilo, a gente pode ver que a gente vai ficar a maior parte do tempo acima de 300, de 400 FPS com maior facilidade e lembrando que a gente pode colocar um pouco melhor porque a gente está sendo limitado um pouco para o nosso cooler que a gente está utilizando está utilizando um Mercúler de 3 X-Pipes esse Mercúlerzinho aqui, como a gente está vendo estamos pegando nessa faixa aí, agora ele subiu um pouquinho mais mas é isso aí pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje vocês podem ver que o nosso zip foi muito bom se quiserem, só contando nos comentários se quiser mais um teste com algum outro jogo é isso aí, até a próxima e fui E aí 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 E aí